Central do Hacker Central do Hacker Se a gente tava hackeando as paradas Nesse aí vai ser o capeta Bom, espero não, né? Vão ser só três, né? A gente já conhece o padrão da parada, né? Três áreas pra hackear E a gente já tá melhorando, hein, Japa? Aparentemente é assim que tem funcionado A gente tem ido melhor realmente De primeiro eu tenho certeza que a gente não vai conseguir Porque apesar de a gente tá melhorando Você ainda tem que melhorar bastante Mas a gente deve conseguir Com mais velocidade, acredito A gente tem que se filtrar na central dos hackers E grampiar suas comunicações E tem sniper Lá da casa do caralho Bom, A, B e C Sendo o seu mais perto, velho Sendo o seu Eu teoricamente mais perto, é Bom Bom, eu já consigo passar Do range do sniper aqui É muito difícil, não Mas se eu pular essa janela aqui Ai, fodeu Já pulei dentro de uma casa Sem nem saber Ah, mas eu tenho Quatro, cinco Eu vou usar um óculos Você não tem esse óculos também? De ver pela parede? Mas nem preciso Ó, tem uma mina aqui na frente Aí, ó Tem um monte Tem um monte Tem um monte aqui na frente Dá pra subir aqui, ó Aí, desce aqui Aqui, aqui não tem mina Boa, vamos por perto Ó, laptop Tem um laptop aqui Igual da outra coisa Da outra fase Aqui é ele Aqui é ele Tô tentando entrar Foda que eu não tô enxergando Nada direito Com essa visão aqui Deixa eu tirar essa visão Ah, o laptop é lá atrás Eita, laser pra caralho aqui Ó, entrei no prédio aqui Tem laser pra caralho Pro alto Pois é Aqui também Mas eu acho que eu consigo Debrar esses lasers Se bem que é ótimo Se eu conseguisse desativar eles Ah, acho que eu sei desativar eles Yep Desativados os lasers daqui Aliás, eu não vi nenhum inimigo Até agora Ah, você achou um Ah, eu achei um agora também Tem um jungle O meu aqui eu marquei Fora que o C é lá no topo É, eu tô no C já Eu tô no C já O que eu tô vindo é o C Ver se eu vou conseguir fazer sozinho aqui Agora eu encontrei dois inimigos Como que você desativou o laser? Virei numa parada lá e desativou Manual? Na caixa Não, na parede É, aqui não Não tô vendo nada não E tem um jugger aqui Puta que pariu Deixa eu marcar ele Jogo de merda Legal, não consigo marcar ele Eu acho que eu consigo despistar o cara aqui E subir, beleza Tem outro ali, ó Sai logo daí, jugger E porra Tirar o corpo desse merda daqui Ah, o Diego tá vendo a minha direção, véi Bom, aqui eu estou avançando aos poucos Dá um headset pra carregar Não, o jugger parou Acostou na parede Cruzou as pernas Ô, tá aqui pra é Porra Pô, o foda é eu chegar por trás desse jugger que tá aqui Me azucrinando, véi Tô chegando atrás do que tá aqui Posso usar o cano, garoto Bora descer o cano, então Bora descer esse cano amarelo aqui Eu tô no C Destruí uma câmera aqui Matei um jugger Tem laser, hein A entrada da B é aqui, véi Só que eu não achei o laser Esse aqui que destrói Não é Pô, e tem câmera ali também, véi Nossa, eu tô muito descendo o cano, véi Na verdade eu só tô andando no cano, mas Tem como pedir ajuda pra subir aqui Eu acho que a C A B vai precisar dessa ajuda pra subir já Certo Geralmente tem outros caminhos Outras maneiras de entrar também O foda daqui é essa câmera, véi Vai me foder Mas eu já sei como é que eu pego esse jugger já Ah, e o que você fez aí? Facilei Eu fui executar um cara Ele executou outro E era um jugger Ele mirou pro cara Que eu não tava olhando Caralho Ah, a culpa não foi minha Foi do jogo bugado O cara foi no inimigo errado Eu não tava nem vendo Que tava esse jugger ali Bom Eu vou pra C de novo Cuidado com as minas aí, ó É verdade Você viu que agora minhas luzes são azuis? Hihi Não Tô todo azul agora, garoto Bom, então vai por ali pelo caminho do laptop Eu vou por aqui Que eu já cheguei na manha de pegar lá na B Só que eu não sei entrar na sala da B especificamente Mas Vamo lá Bom, já estou avançandinho O cara que ficava aqui Acho que tem um cara pra capturar aqui, velho Olha o jugger aqui Acho que eu vou pegar o jugger de primeira Já cheguei pegando Peguei o jugger Boa O cara que tem que capturar tá aqui embaixo Peguei o meu aqui também Vou nem tirar o corpo dele daqui Eu já vi que o jugger não vai entrar Nossa, o cara que tem que capturar é o jugger, velho Sério? Nossa Bom Já Eu preciso da tua ajuda aqui, cara Agora não dá, né? Mas por que você precisa? Só pra subir? Porque na B não tem... Eu acho que não tem como entrar se não for por cima Tem laser na porta, tá ligado? Sei Bem que eu acho que não dá pra entrar nem por cima Caralho Os caras estão falando em russo aqui, velho Vai pra lá, vai jugger Ó, acharam? Ó, acharam alguém morto aí Pro outro lado Acharam? Eu escutei Alguém o apagou É, acharam Puta merda Foi o corpo que eu não quis tirar dali Ah, rapaz Tem como subir aqui já, rapaz Se bem que... Tá tão ruim não Porque isso fez o jugger ir pra lá E era justamente o que eu precisava Dropa aqui Deixa eu ver aqui Dá pra descer pra A Deixa eu ver se tô perto da A Temos uma possível perturbação em sua área Ó, eu vou... Eu vou coisar o C aqui já, hein Invadi o C Vai... Ah, a A também tem laser, cara Nossa, a A tem laser pra caralho Olha pro chão E vê se acha uns fios, uns cabos É eles que direcionam pra onde o laser Tá instalado Aí você... Aí você só atira na caixa Que tá coisando o laser Bom, já hackei a C já Eu tô aqui na A Inclusive, tô tentando fazer a parada Que você falou de olhar pros cabos Mas leva pra uma outra sala Então pode ser por lá que estejam Os cabos Eu tenho que conseguir sair da C agora Acho que isso não vai ser tanto problema não Velho, me ajuda a entrar na A e na C Eu não, eu vou pra aí agora Eu vou pra aí agora Preciso sair daqui primeiro Oh, oh, pra cá, tio Isso O jogador tá ali O fato é que tem outro cara aqui em algum lugar Que eu não sei onde Bom, vamos pular aqui Achei laser aqui fora Onde você tá? Você tá lá do outro lado? Tô na A Tô colado na A Mas você já sabe chegar nela não, né? Eu tô na A Só não consigo entrar porque tem laser na sala Ah, entendi Eu vou dropar aqui Ou eu não posso Ah, eu não posso dropar aqui, jogo de merda Não posso sim Ok Ó, aqui tem um laser maldito Ah, dá pra eu escalar isso aqui e passar pelo laser Ah, acho que eu achei a parada de desativar tudo que é laser, velho Olha, desativou aqui mesmo Achei, então Ah, olha eu aqui Porra, era pra vir pra esse lado então, né? O hackear aqui então Ok Sobe a escada aí Anda reto de onde eu vi Tem uma escada que leva pra C Pra B, aliás Oi, oi, oi Quase me viram de algum lugar Ah, os dois caras que você marcou ali, tá Ai, tem um cara vindo pra cá, eu acho Calma, calma Se esconde Tem um cara vindo aí também Já executei Tá Vou subir então Aqui em cima tem alguém? Tem um jugger Ah não, aqui é a B, né? É, tem um jugger lá na casa do caralho Lá em cima Aqui, a sala da C é aqui, ó É essa sala que eu fiz três laser aí Ah, tem que ter uma ajuda pra subir aqui, ó Então, mas aí eu não sei se sobe Caralho Ó, chega aí na ajuda pra subir Eu não sei se entra na sala da C, entendeu? Da B, aliás Vai pro lado aí Calma, calma, calma Tem uma câmera ali Aparentemente não tem ninguém na sala Quebra a câmera Pronto, mandei a câmera pro caralho Tô esperado um pouco Ah, dá pra descer aqui, ó Dá pra descer aqui, ó Ah Vai aí que eu tô vigiando aqui É, tem um cara vindo pra cá Falei que a B era só com ajuda mesmo Que hackeava Que hackeava Que entrava, galera Boa Executou o cara aí? Aham Bom, tô hackeando o último Virar daqui Aí foi, boa Só esconder esse cara aqui Entendi Aí Descendo Bom, agora muito cuidado pra ir embora, velho Você tá descendo por onde? Por onde a gente subiu Ah é? Então eu tentarei ser por aí também Tem cara pra caralho Eu tô descendo por outro lado Me perdi Ui Tem um cara aqui, velho Ui Tem outro aqui Que é o Jugger Fodeu Vamos embora, Hayashi Vamos rápido Aí Vem pra cá Pra onde eu tô, cara Não dá Não dá Não dá Já tive que matar um cara aqui Eu já tô voltando Por onde eu entrei, cara Não tem como eu voltar mais Pra lugar nenhum Eu acho, eu já desci Ótimo Então espera aí Eu tô indo pra área de estação Só falta Ai, tem as minas aqui, né Só falta Cuidado com os snipers E com as minas, hein Não sei Cuidado com as minas Como é que eu cheguei aqui mesmo, velho Sim, sim As minas? Ah, foi por aqui Foi por aqui Fiz, mano Cheguei na área de estação Já tá no lugar? Tá Eu tô chegando Ô Sam, você tá vindo? Tô indo Tô indo Lá aqui 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 são as minas Vamos subir aqui Pra ser tranquilíssimo Cuidado pulando a janela Tem duas, hein Não, aqui dentro, né Não, não Lá de cá Aê, cheguei Boa Tudo bem que a gente não tá fazendo A gente não tá fazendo da melhor maneira possível Mas a gente tá mandando bem pra caralho Mas estamos fazendo, né Estamos fazendo Ninguém detecta a gente Os caras só ficam meio bolados A gente perde um bônusinho bobo Ah, bom Central do hacker Completa, então Quarta missão feita Vamos pras próximas, né, garoto É, a minha missão, né Agora não tem mais cinco só, né Sim, tem mais Show Agora a gente vai mudar o cara que emprega a missão Eu acredito Ah, é? É, talvez mude um pouco o formato que a missão funcione Não sei É, mas é isso Então, vemos vocês amanhã Partiu Amém Tchau 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 Tchau